Qual a diferença entre diabetes mellitus e diabetes insípios? Galera, antes de partir pra diferença, pensa no porquê que a gente chama as duas situações de diabetes. Diabetes significa urinar muito, beleza? No caso do diabético mellitus, além de muita urina, a gente pode relacionar, inclusive tá no nome, mel, mellitus, né? A gente fala de muito açúcar na urina. Ele tá com uma grande concentração de açúcar no sangue também, por quê? Porque ele não tá produzindo a insulina, no caso do diabético mellitus tipo 1, ou ele tá com problemas de receptores, aqueles que fazem a leitura da insulina, que estimula a entrada da glicose no sangue. Lembrando que esse tipo de situação, galera, pode provocar problemas clínicos muito mais graves, beleza? No caso do diabético insípio, cara, esse cara tá com algum problema relacionado ao ADH. Ou não tá produzindo lá no hipotálamo, beleza? Ou ele tá com algum problema também nos receptores, só que agora lá das células dos néfrons, beleza? Que estimulam a reabsorção da água. É por isso que o cara reabsorve menos líquido e naturalmente ele vai urinar mais, beleza?